E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, meu amigo é tag, é xromariogamer Caso vocês queiram me adicionar aí xromariogamer, beleza galera? Então vamos lá, já está disponível aí o Medal of Honor Airborne, ah, Airborne, sei lá como pronuncia Já está disponível aí pra quem é assinante EAX Já está disponível pra baixar Mas, pelo tudo que eu vi aí, as notícias que eu vi Ele só está na live americana Ele saiu aí hoje à tarde, eu estava no trabalho Então, somente agora que eu cheguei aqui Que eu pude fazer esse procedimento Eu ainda não peguei, eu vou fazer ele aqui ao vivo Aqui pra vocês E vamos lá então pegar o Medal of Honor Na assinatura EAX, na live americana Então vamos lá, primeiramente o meu console está na live brasileira Vamos fazer, vamos mudar ele pra live americana E assim que mudar, eu vamos lá pegar o jogo lá Na live americana Então vamos lá, todas as configurações Lembra que esse vídeo também vai mostrar pra vocês E como fazer a mudança de região do seu console Então vamos lá, aqui nós vamos em sistema Idioma e localidade Aqui está português, pode deixar em português mesmo Aqui não faz diferença Aqui em localidade, nós vamos colocar Estados Unidos Estados Unidos, pronto Agora nós vamos reiniciar o console E quando acabar de reiniciar, aí eu volto para mostrar pra vocês Então vamos lá galera Já estamos aqui na live americana Esse vídeo vai servir também pra quem ainda não pegou Pra quem é assinante EAX, não pegou, não viu nenhum vídeo aí Posteriormente, não viu a notícia Então vai servir e vai conseguir pegar através do meu vídeo agora também Beleza? Então vamos lá Primeiramente aqui a minha conta EAX Que eu tenho assinatura EAX, não é a Black Gamer É uma outra conta que eu tenho aqui Então eu vou ter que entrar nela pra sim entrar no aplicativo EAX Então vamos lá, já entrei aqui na minha conta Pronto, agora vamos no aplicativo Está aqui EAX Vamos entrar nele Preparando o seu app Beleza galera, então vamos lá Aqui já entrou no aplicativo É o Comeback RomaGF99 Bem-vindo RomaGF99 Bem-vindo novamente Então vamos, aqui já está aparecendo aqui Rise to Occasion Medal of Honor Airborne Esse jogo já era pra ter entrado antes Só que eu não sei porque que não entrou antes Porque até na notícia que teve aí Com o FIFA 17, 2017 Já estava mostrando o Medal of Honor E também o... falando que ele ia entrar, né Medal of Honor E o Dragon Age E alguma coisa lá que eu não estou ligado no nome Que ia entrar junto com o FIFA 17, né Na verdade entrou só o FIFA 17 E o Medal of Honor E ele foi esquecido Não entrou naquela data, né Que eles prometeram Então agora ele já está disponível Também somente na live americana Eu não sei se é por causa da retrocompatibilidade Se eu não me engano acho que ele não estava na retro Então eles deviam estar preparando o jogo Para ele ser rodado, né No Xbox One Eu acho que é por isso que talvez ele só entrou agora Eu creio também que não deve demorar muito Para ele já entrar aí na live do Brasil também Para você pegar aí no seu aplicativo da live do Brasil Mas se você não quiser esperar Você pode fazer esse processo aí Vai para a live americana E pega do jeito que eu vou fazer aqui agora Instalar agora Está vendo ali embaixo ali Vamos clicar ali Agora ele vai para a loja E é só instalar E deixar baixando E alegria Você já tem esse produto É só instalar No caso ali está falando que eu já tenho produto Por causa do EAX Porque eu nunca tive esse jogo na minha conta Já está baixando o jogo Agora é só esperar baixar E alegria, galera É só jogar esse jogo Eu gosto muito de jogos antigos Jogos antigos de tiro Call of Duty Medal of Honor O Butterfield mesmo Os antigos Para mim são os mais bacanas Para ter feedback de compra Cara, então Para mim Eu joguei o Medal of Honor O Art Fighter Sei lá se eu não me engano Não estou ligado Como é pronuncia Mas também é muito foda Esse Medal of Honor Que eu não joguei Então, cara Eu gosto muito de jogar esses jogos antigos Olha, 5 GB Não é pesado Então Cara, provavelmente Vou colocar ele Vou adiantar ele Na minha fila de jogos Próximos Para serem jogados E provavelmente Recentemente Provavelmente Vai ser um dos jogos Que eu vou gerar Primeiro Estou acabando Sleep Dogs Vou buscar uns conquistas No jogo E provavelmente Depois eu vou jogar O Medal of Honor Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Valeu É nóis E fui! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma